No pé de ganha na intermediária, o Cruzeiro mais uma vez parte com a bola dominada lá pela esquerda, o cruzamento, o toque do Jussier, a bola bate no goleiro Eduardo, vai pela linha de fundo. O Lima pediu um pouco de paciência para a torcida, o torcedor está pegando no pé dele, ele quer provar que pode... Olha só, o Atlético chegando a batida! Gol do Atlético! Prende a bola o Sandro, está pressionado, conseguiu tocar para o Leandro. Lima, para o Leandro, na área, bateu forte, na trave! Ainda o Alessandro, consegue fazer o cruzamento, a bola vai chegando até o Alex Mineiro, limpou, entrou na área, esperto o Alex Mineiro, bateu, vai lá o Arthur, o toque de cabeça do Quirino, Arthur dá um tapa na bola! O Bonamigo levantou o braço, entendendo que a bola ultrapassou a linha. Rubens Cardoso, podia deixar ali com o Alex Mineiro, prefere fazer a jogada sozinho ainda, o Rubens Cardoso bateu no canto, soltou o Arthur, o toque para fora! E quem prossegue lá pela esquerda é o Jussier, fazendo o cruzamento, domina o Marco Aurélio, pode bater de fora da área, a bola desvia, vai lá o Eduardo para segurar! Apareceu bem ali o lateral Marco Aurélio para arriscar de fora da área, veja só! Só que a bola desviou, amorteceu, bom, e o Cruzeiro pelo jeito vai tentar direto ali com o Dracena, lá vai ele, bateu fraquinho, a bola desvia! O Dudu tocou na bola no meio do caminho, de primeira ele toca ali para o Leandro, joga na frente o Leandro, faz grande jogada, olha o cruzamento, ficou o Eduardo no meio do caminho, na sequência ficou com a bola! A bola domina ali o Quirino, tenta chegar o Atlético, toque do Quirino, toque errado, ele batalha pela bola, consegue tocar para o Juninho, ainda o Galo no ataque, é batida! Como passou perto essa bola! Aldonado ajeita, joga para a área, tenta o desvio, o Martinez, a bola passa muito perto do gol, é escanteio para o Cruzeiro! Vai lá o Eduardo, tenta chegar o Jussier, aparece para fazer o corte o Gaúcho, e já toma a bola lá na frente o Quirino, vai para cima, ele contra o Batatais, joga na frente o Quirino, ganha na força física, está na área, levanta a cabeça, ainda o Quirino, limpou, bateu, gol! Do Atlético! Quirino! Numa arrancada espetacular, vibra o Bonamigo! Campo pesado, o Quirino foi na força física! Vai perdendo para o Atlético, o Galo vai conseguindo a reabilitação, Alex Mineiro, limpou, vai marcar, bateu! Para fora essa bola! Se enche de moral, o time do Atlético chegou na área mais uma vez com perigo! Tápia, domina, entra na área o Tápia, cruzamento, Jussier de cabeça! Cara a cara com o goleiro, o Jussier manda para fora!